Música Graça e Paz O tema de hoje é Água da Vida No livro de Gênesis, no capítulo 36 do versículo 24, diz assim Estes foram os filhos de Zibel, a Iá e a Ná Foi este a Ná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto Quando o levava para pastar os juventos de Zibião, seu pai Quando nós falamos em deserto, pensamos em deserto Nós imaginamos lugar seio, lugar árido, lugar sem água, talvez sem vida Naturalmente que esta família, a família de Zibião, morava ali no deserto E não somente a sua família, mas também outras famílias Certamente que eles passavam climações, dificuldades por falta de água Como também eles enfrentavam devido ao constante sol causticante daquele lugar Mas é interessante que Aná, filho de Zibião, sai para pastar com os animais do seu pai E ele vai em uma busca tremenda Curiosamente, ele consegue encontrar no meio do deserto Água ou águas termais Naturalmente que aquela grande descoberta veio abençoar não somente a sua família dele Mas veio abençoar também outras famílias que estavam naquela região Os seres viventes daquela região Pois ele encontrará a água O suprimento mais necessário para aquele lugar Ele estava agora muito feliz, as famílias estavam felizes Abençoadas por encontrar a água que dá vida A água que alegra Quando nós falamos em água, não tem como nós não pensarmos em Jesus Porque a Bíblia diz que Jesus é a água da vida Eu não sei do meu irmão, meu amigo, o que você tem passado Eu não sei se você tem enfrentado algum deserto na sua vida O que eu sei e tenho certeza É que Jesus Cristo, a água da vida A fonte que jorra e não se acaba Aquele que sacia a nossa sez Ele está pronto a realmente cuidar de você Quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Quando você, meu irmão, deposita a sua fé, a sua confiança Quando você confia as suas obras ao Senhor Ele estabelece os teus propósitos Isso está em Provérbios 16, 3 Eu não sei qual é o seu sonho Na sua vida acadêmica, na sua vida profissional Na sua vida familiar, na sua vida espiritual O que eu sei é que Se você confia no Senhor E se você deixa Jesus se reinar na sua vida Tudo vai acontecer Porque Ele vai suprir a sua necessidade Que Deus, que Deus te abençoe por você E que você busque a água da vida Que se chama Jesus Deus os abençoe Um abraço